Música Fotografia em menos 33 graus Celsius, sensações térmicas de menos 40 graus Celsius. Vocês puderam ver aqui que eu estou quase congelando o vivo, então editor, pelo amor de Deus, roda a vinheta e simbora! Música Falar uma coisa, fotografar nesse tipo de clima não é brincadeira, os seus dedos podem congelar permanentemente, mesmo usando luvas, seu nariz também, então tem que ficar muito ligado e se manter aquecido. Outra coisa, as baterias todas duram muito, muito menos. Aqui na minha Canon R5, hoje eu tive um resultado surpreendente, saí de casa com a bateria cheia, agora ela está aqui em um palitinho, assim como eu liguei aqui no campo, em menos 33 graus Celsius, certo? O celular por enquanto está aguentando, nas versões anteriores, o celular ele simplesmente abaixava de 100% para 1 e depois de 1 minuto, 2, ele desligava em temperaturas mais quentes do que hoje. Hoje em dia, esse meu iPhone, acho que é um 11, a gente está usando um 12 para filmar aqui e está aguentando 100%, então, a tendência é que os equipamentos fiquem cada vez mais acomodados a esse tipo de clima, de situação e você precisa estar também acomodado na melhor habilidade possível. Então, vamos continuar andando, acho que na verdade voltar para o carro para se aquecer um pouco e depois voltar para cá e ver se a gente continua ou não caminhando aqui por esse lago congelado aqui em Sudbury. Vamos que vamos! Vamos lá! Te falar, viu? Fotografar, filmar, enfim, fazer qualquer coisa Num dia tão frio quanto hoje, realmente é muito, muito difícil então, voltei para cá, para o calor, para continuar esse vídeo e te contar sobre como foram as fotos que a gente fez lá fotos muito, muito bacanas alguns dos meus retratos preferidos, talvez então, agora eu quero te contar como é que foi o processo por trás então, você vai ver tudo isso aqui também comigo agora segura as pontas porque o vídeo mal começou e aproveita então para clicar aqui embaixo em gostei se você curtiu tudo até agora vamos lá então Então olha só, vou te mostrar aqui agora algumas das minhas fotos preferidas de hoje de manhã começando aqui pelos retratos dá só uma olhada, por exemplo, nesta foto aqui que eu fiz da Mara repara como ela está com os cílios todos congelados aqui o cabelo também completamente congelado e isso aconteceu por causa do calor do vapor quando a gente respira ele condensa aqui tanto no cachecol dela nos cílios também porque o ar bate aqui no cachecol e sobe né então aquela fumacinha toda congelou aqui transformando os olhos dela em maquiagem de gelo, vamos dizer assim na toca, aqui no gorro dá para ver muito bem no cabelo também, se você dá um zoom gigantesco no cabelo você consegue ver quase ali as bolinhas da água a gotícula da água congelada né então essas fotos aqui realmente são incríveis aqui pelo menos para mim porque é uma condição totalmente inóspita ficou claro para mim lá que nenhum ser humano foi construído para sobreviver esse tipo de clima então esse momento aqui para mim foi singular, um momento único na minha vida e eu precisava na hora fotografar para que eu perpetuasse né esse momento aqui essa baita experiência para toda a eternidade então apesar da dor eu fui lá, segurei a câmera e fiz essas fotos todas para que eu pudesse me lembrar depois do futuro né eu fiz várias versões também aqui algumas verticais focando direto aqui no rosto da Mara inclusive agora voltando aqui só para a gente falar sobre as configurações técnicas de todas as fotos né então essa que você está vendo aí foi a minha lente de 24x105 a câmera R5 f4 na lente abertura do diafragma em f4 que era a maior abertura possível que eu queria desfocar o fundo retendo a atenção aqui totalmente no rosto da Mara aqui e usando a cena em si como um assunto secundário coadjuvante já que a maquiagem de gelo dela merecia a atenção máxima aqui na minha foto a velocidade do operador 1x40 foi suficiente para eu congelar o movimento aqui piada congelar o movimento estava tudo congelado até o movimento né então apesar aqui da velocidade lenta eu consegui segurar a câmera de forma estável e fazer a foto sem problema algum retendo aqui nitidez máxima também mas em contrapartida eu tive que aumentar o ISO porque a luz era bastante escassa naquela manhã estava mal e mal saindo o sol naquela fenda lá então não tinha luz nada ainda só realmente aquela luz difusa das nuvens em cima né então ISO 800 F4 1x40 essa outra foto aqui é aquela vertical que eu mencionei é 1x30 a velocidade do operador e todo o resto foi igual certo agora essa outra foto aqui eu achei bem interessante eu quis incluir aqui o corrimão ali como assunto também levando né até a Mara aqui como assunto principal então eu tenho o corrimão aqui como uma linha guia conduzindo os seus olhos até os olhos da Mara tem uma composição aqui estratégica que eu quis na hora garantir que eu fizesse também e as configurações aqui são F4 mais uma vez ISO 800 e velocidade do obturador 1x60 então essa aqui foi um pouquinho mais alta né no modo AV como você me fotografa beleza essa outra foto aqui um close ainda maior o que eu fiz? eu fui mais longe da Mara aqui e dei zoom máximo na minha lente para que eu conseguisse fazer o famoso background compression aqui em 105mm desfocando mais ainda o fundo então aqui eu conduzi realmente os seus olhos direto para os olhos dela para aquele olho dela aqui parcialmente congelado porque eu acho que esse aqui realmente era o ponto de atenção máxima dessa foto as configurações aqui ISO agora o dobro ISO 1600 1x80 a velocidade porque eu estava com o zoom máximo na lente 105mm então eu tive que aumentar aqui a velocidade mantendo aqui a abertura máxima do diafragma em F4 beleza então aqui você está vendo que as configurações pouco mudaram aqui a principal coisa por trás do impacto dessa foto é a situação realmente singular muito muito frio o rosto congelado e com certeza as opções as escolhas aqui de composição fotográfica eu sempre falo composição fotográfica é pelo menos 50% de todo o processo fotográfico essa é a etapa onde você pega uma situação trivial ou uma situação especial como essa e garante que a sua foto fique o melhor possível através de escolhas estratégicas de enquadramento então por horas aqui eu usei por horas aqui eu usei linhas guias simetria fechar o frame todo o meu arsenal aqui técnico artístico de composição fotográfica eu coloquei na prática e lembrando que você pode aprender tudo isso ou lapidar mais ainda seu olhar fotográfico junto comigo agora se você tiver interesse com calma no seu tempo aqui em caradafoto.com.br barra master esse é um curso passo a passo que vai te ensinar tudo sobre fotografia para que você vire um mestre nessa arte que a gente tanto ama e ensina aqui já há mais de 10 anos se você quiser aprender fotografia de vez o curso master pode ser uma ótima ideia para você também com certeza assim como já foi para milhares de alunos tá bom? mas enfim continuando aqui outros retratos de impacto que nós fizemos aqui esse aqui ela olhando mais para fora da foto para o além aquela foto mais artística que eu acho que também merecia aqui várias variações do mesmo momento para que a gente tivesse aqui depois um leque de opções maior aqui em casa e escolhesse somente aquelas absolutas melhores para que a gente publicasse enfim fazer o que bem entender usando aqui o máximo possível de fotos capturadas no lugar naquela manhã certo? e agora algumas fotos aqui de paisagem no caminho de volta para o carro eu vi esse caminho caminho de volta para o carro eu vi esse caminho cheio de piada hoje né e aqui foi interessante porque eu tinha o sol nascendo lá no fundo e aqui essa birch essa árvore de tronco branco sem árvore nenhuma com neve também aqui esparça no tronco nas demais árvores secas então uma cena bastante simples com uma linha um caminho que leva até o final ali à esquerda então uma foto bastante fácil eu sempre digo que se você estiver de frente para uma rua uma fileira de postes ou cercas ou aqui no caso uma trilha isso é uma foto muito fácil basta você colocar ali de forma estratégica ou no centro ou em perspectiva ou em alguma das linhas de intersecção da Golden Ratio por exemplo e vai ser um fotão garantido na hora então fiz uma foto rápida aqui só para registrar nesse momento até caminhando até o carro e aqui eu decidi focar lá naquele ponto onde o sol estava prestes a nascer acaba né acabou que ele não de fato brilhou 100% ele ficou encoberto logo em seguida mas eu consegui aqui esse banho de luz quente lá no horizonte pegando o vapor daquelas chaminés ali acendendo como se tudo estivesse em chamas então uma outra foto aqui bastante simples uma foto aliás fácil de se fazer porque bastou fechar o frame lá isolar a tensão naquilo que merecia interesse recortar um pouquinho do céu recortar um pouquinho de baixo para que eu tivesse uma foto mais impactante outras variações aqui na vertical da mesma ideia da foto o prédio no meio lá no fundo um pouquinho para o lado um primeiro plano mais interessante com texturas aqui em cima da água enfim fiz várias diversificações aqui no mesmo lugar recomendo que você faça isso mais uma vez repetindo enfim está lá para você então algumas poucas fotos das muitas fotos que eu fiz hoje cedo fotos que eu adorei aqui na íntegra inclusive nenhuma dessas que você viu está aqui 100% finalizada eu preciso pegar aqui e lapidar um pouco mais na etapa da edição porém eu quis te mostrar tudo aqui o quanto antes já que o meu objetivo principal com esse vídeo aqui era tentar inspirar você a ficar confortável com o desconforto hoje de manhã eu saí totalmente da minha caixinha aqui e conquistei algumas memórias incríveis e fotos bastante bacanas também que eu vou me lembrar com certeza para o resto da minha vida então sempre que possível saia da sua zona de conforto e conquiste memórias incríveis e também evolua cada vez mais na sua vida como um todo e na fotografia com toda certeza também né agora uma coisa que eu adoraria de verdade de saber é a sua opinião sincera sobre tudo que você viu aqui hoje teve algo nesse vídeo que te chamou mais atenção alguma foto talvez que se conectou mais com você do que outra enfim sinta-se muito mais do que livre convidado e incentivado a interagir comigo agora aqui nos comentários eu vou ler e responder você e outra se você não me segue pelas mídias sociais por exemplo no Instagram eu tô aqui ó Ricardo Polesso no Insta no Facebook chega mais me segue por lá me manda uma mensagem me envia uma foto que você quer me mostrar também não sei fica aí outro convite para você tá bom agora outra coisa muito importante se por um acaso você quer aprender fotografia de vez dominar sua câmera por completo não importa a marca o modelo dominar tudo sobre a técnica as configurações olhar artístico edição fotográfica enfim tudo aquilo que faz uma foto de esbugalhar os olhos eu te convido também a acessar agora o seguinte link caradafoto.com.br barra master então se você quer aprender fotografia de vez em poucos dias passo a passo e de dentro da sua casa eu tenho certeza absoluta que você pode amar conhecer e testar hoje mesmo o curso master e ver tudo com os seus próprios olhos tá bom então dito isso espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma lembre-se de assinar o canal para não perder o próximo vídeo semana que vem me deixar um gostei aqui embaixo um comentário também e até a próxima se cuide ótimas fotos para você um abraço forte meu e tchau tchau